Quem tem sorte, escolhe um! Próximo! Próximo! Eu vou tirar o brilhão então. Ah, palito! Próximo! Ei! Maçã combina com o quê? Com bastante Nutella! Eita, maçã, só presta esse tempo, é muita Nutella! Eita, maçã com bastante Nutella! Só presta esse facinho, no capricho! Próximo! Maçã, com granulado! Agora come! Maçã, maçã, está na boca! Come, come, maçã!